E Arassatuba é a primeira cidade do país a aprovar uma lei municipal que proíbe conteúdo pornográfico e obsceno nas escolas da rede municipal de ensino. A medida ainda precisa ser regulamentada, mesmo assim já está causando polêmica. Vai ser assim, na sala de aula só português, matemática, história, se for falar de sexualidade, tem que ser de acordo com os livros de ciências e respeitando a idade da criança. Uma lei municipal aprovada este mês proíbe conteúdos pornográficos e obscenos em todas as escolas municipais de Arassatuba, no noroeste de São Paulo. A medida vale para música, desenhos, livros e qualquer atividade, o que agradou grande parte dos pais de alunos. Na sala de aula mesmo tem que aprender matéria educativa da escola. Essas coisas eu acho que tem que ser ensinada pelos pais em casa, não é na escola, porque vai ter contradição nisso aí. Acho que não tem necessidade deles fazerem isso na escola. A lei foi criada três meses depois de livros polêmicos quase terem ido parar nas mãos de alunos do ensino fundamental de Arassatuba. Um deles é este, a triste história de Heredegauda, que conta o caso do pai que quer casar com a filha e para isso propõe até matar a mãe da menina. O livro enviado pelo Ministério da Educação foi recolhido. A secretária de Educação de Arassatuba garante que conteúdos impróprios não chegam à sala de aula. A rede sempre teve esse cuidado de procurar selecionar materiais que estejam compatíveis com a forma de aprendizagem da criança, sem chocar, sem causar nenhum constrangimento. A rede municipal de ensino tenta identificar na escola crianças que sofrem abuso sexual. Segundo a secretária, a lei que proíbe falar de sexualidade fora dos livros, não vai interferir no trabalho. Vai continuar sendo falado da questão da sexualidade de uma maneira científica, que isso as escolas já o fazem. E nessa abordagem, muitas vezes a gente identifica crianças que foram abusadas, crianças que foram vítimas nas próprias casas. É muito comum isso acontecer. E a criança vê no professor alguém que ela confia, vê uma referência. Arassatuba é a primeira cidade do país a ter uma lei que proíbe conteúdos pornográficos e obscenos na rede municipal de ensino. A medida ainda vai ser regulamentada, mas já prevê que a prefeitura deve fiscalizar o que é ensinado na sala de aula. Proposta que não faz sentido na visão do sindicato que representa os professores no estado de São Paulo. Fica uma coisa muito vaga, quem vai fiscalizar, quem vai punir, sabe, quem vai denunciar, quem vai analisar esse material, de repente até uma fotografia, um cartaz, uma propaganda pode ser considerado como conteúdo erótico. Independentemente de quem vai fiscalizar, os pais prometem ficar de olho no que os filhos estão aprendendo nas escolas. A gente tem que acompanhar o ensinamento deles, o que eles aprenderam na escola naquele dia, o que teve, o que passou. Os pais também vão ajudar a fiscalizar. Com certeza.